Vamo ver o Jux Esse é o nerdola pra mim, Brayda Eu quero... A estrela Você é o maior poder Olha esse moleque KBK brigado pelos 4 meses Esse é o nerdola pra mim, Brayda Eu não ia matar no flash do ataque Aí chat, isso é pra vocês É doce Não acredito Eu não fucking acredito Vai tomar de fia porra dentro do teu cu Fia 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 Mano, era um pior que o outro Era mesmo Mano. Hummm M procedures Joaquera Jukera? Jukera? Ok, eu pensei. S�nropia... Jukera? Você tem um lance? Ah, um lance? Elis Vargas Dzesc Temая o lance do Beyond Thor. Um lance isso aqui, CPU e o X-ZAN é... ele também. 声 haste em chuck Please listen diagnosed... A Corinthians é o TNT E eu vi aickenação. ... Não, não, não. Mentira. Não, eu não quero, não quero. Mentira, 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 mentira. Mentira, mentira, mentira. Fight! Fight! Por que você não pega 10% dessa porra de anúncio, tá ligado? Que você gasta skin pra fazer skin e compra a porra de um time de balanceamento decente e compra a porra de uma equipe pra fazer um class decente, mano. Caralho, velho! Eu digo que o class tá perfeito do jogo também, então não precisa mais dessa marca que isso. Ô senhor Três Américas, MacBello, porra! Fala alguma coisa, 10 anos de companhia nessa porra, caralho! Brutíssimo, obrigado pelo 7 meses. Caralho! Isso que dá não passar protetor solar. Vai tomar no cu, pô. Vai tomar no cu, é mais pra escrever, rapaziada, me dá um likezinho aí. Tô carente. Ele gosta. Comia, qual foi, cara? Pijas from Brazil! Caralho, pijacão! Caralho, pijacão! Porra, menina! Daqui a pouco eu vou falar que a salve manda no au, velho! O cara me veio! Eu vou bater o que? Tentei, meu irmão! Se encontra-se... Jogs não tem como, mas... Ih, mano, que doente! Tá X ou não, filha da puta! Mano, Spak e Cearonga, se eles quiserem lutar, a gente perde. Meu Deus! Quê? Eles deveriam um papo reto, mano. Na minha opinião, devia excluir o Yumi. E quem não gostou, apaga a memória desse cara, velho. Vão todo mundo fingir que é um surto coletivo, que existiu o Yumi. E só da Electrochamper, mano. Só da Electrochamper. Achei por aqui não é nem um pouco saudável por LOL, velho. É o boneco menos mecânica do jogo, e um dos bonecos mais game change do jogo, velho. Porra, ontem a Vitorinha falou... Mô, mô! No intervalo. Fiz o seu pratinho quando tava jogando uma partida de LOL. Eu falei, tava jogando de quê? Ela, Yumi! Yumi! Eu ficava lá, fazendo, e quando eles precisavam de mim, eu só apertava o botão. Aí eu, porra! Tu acha maneiro? Tu acha maneiro? Que eu não acho maneiro não, cara. E ela ganhou o jogo. Pegou a visão? Cara, não é maneiro não, brother. Porra, brother. Tá de sacanagem, mano. Que bagulho ridículo, cara. Tóxico pro jogo, mano. Meu amigo? Que que você falou? Tá maluco? Eu, hein? Porra, isso é um rebolado. Isso é um quê? Um rebolado? Isso é um rebolado. Meu amigo. Eu, hein? Akemi, obrigado pelos dois meses. Foda se você não quer mais te ver. Tô irritada já. Guarda esse vídeo de 2018. Tô irritada. Não quero mais te ver. Não vai ter mais vídeo dele, chat. Vai picar Bunny e Uno. Porque o boneco não é balanceado, brother. Pode ser um mongoloide jogando assim, brother. Ele vai jogar bem de Uno. Vai ficar... Cura. Sai do cara. Auto-ataque. Pra pegar passiva. Cura. Q. R. Cura. 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 Nem clicar no mouse pra andar ele tá clicando. Cura. Alenque morreu! Alenque morreu! Alenque morreu, cara! Tô atinge de outra, porra! Matou happiness! mehr porra! Pra mim não viu? Hoje ele mandou um áudio falando pra mim que ele vai se matricular numa academia 24 horas. Pra quando der vontade ele ir malhar. Mas tu acha que ele vai pagar? Ele vai pagar, mas ele não vai. Tu acha que ele vai? Ele não sai de casa? Nunca. Ele sai uma vez no mês de casa. Eu dou o meu cu se ele sair de... Eu vou tomar a pressão dos dois. É, perdeu o cu. F***! Mulher pode falar o que ela quiser, velho. Mas quando ela oferece o cu, o macho faz de tudo, velho. Deixa eu escolher o meu chamber. Não! O cara tá lá de boa. Ela fala, ah, não sei o que, cu. O quê? Tá maluco. Já era, velho. Já era, velho. A regra é clara, galera. É o mesmo nome do Deus, né? Deus certo. Caralho, terremoto. Ô, gente! Caralho, tá dentro de remoto. Eu tô zoando. Caralho, tá tremendo muito, gente. Qual é, qual é, Deus? Qual é, Deus? Eu tô brincando. Alguém. Alguém! Confiar no Juqueira? Por que ninguém confia no Juqueira? Por que? Você não vê! A janela que eu vejo! Se você não vê! Para dar sorte. Confia no Juqueira, p***! Seu meta! Vagabundo! Espina a cara dele, f***. Um nove e zero, p***! Não vê isso, Juqueira? Cara, tô com medo agora. Loli. Meu Deus! Isso aqui é relacionado a hentai, mano? Não! Não! Vai por demais, caralho! Olha essa movimentação, meus irmãos! Frangos, frangos, denangos! Parabéns! 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 Qual foi, meu parceiro? Que isso? Você tá maluco, meu parceiro? Você tá... Ih, tu quer então? Toma, friada! Caraca, tanque! Eita tanque! Eita, cara! Eita! Oh, é coroa! Ei Jux, e aí E aí Jux Que desgraça Misericórdia Caralho, foi solado Jux Ai, tá pitando muito Não Não Fechar, não baixou não, deu erro Gente, tá pitando muito É a tua mãe aquela cachorra Que isso Aí é foda Peguei Iodão Iodão, Iodão Mata o Kaniq pelo menos Iodá Meu Deus do céu, me ajuda filha da puta Me ajuda Iodá O que que eu tô fazendo, meu nó Vai, Flavinho Tô me ajudando então, piranha Ué, porque você não matou ela Matar agora Joga bem Deixa a cruz nada Ah tá Você é um brown Feia cabrito O Diego também Ué, o filha da puta comeu meu cabrito Essa daqui é boa, essa daqui é boa demais Solta o filha da puta Pra eu dar um tiro na cabeça dele, caralho 3K, calma 4K 3K, 3K Vamos, tem Vamos ver, sou errado Meu Deus Meu Deus Led, obrigado pelo Prime Caralho, cuspiu pra caralho Eu até vou pegar o Jukes E oida, você pegaria o Jukes Se eu pegaria o Jukes, mano Eu não jogo a mais long, não, mano Eu jogo GT agora Gato Lier Isso aí, porra Gato Lier Será que eu posso jogar? Não, não vou jogar não. Credo, não vou nem encostar. Bem-vindo ao Salmo News Lift. 30 segundos para a liberação das tropas. Entendeu? Ai, caralho. Superdif, superdif. Eu volto. Bora, a Keystone chegou na lane ainda. Ô, louco. Meu flash, viado. Foi Vitorinha. Tá suave. É bom que dá handicap para esses horríveis. Pode flechar mesmo, que se foda, rapaz. Morreu para o Minion. Como assim? Caralho, Link. Eu tava... Metade da vida. Luciano, please. Please, Luciano. Cancela mais alto ataque, irmão. Cancela mais alto ataque. Vai, Luciano. Cancela. Para a Catarina da DoubleQ. Vai. Alguém pode fazer, chat? Viu? Bora. E ganhamos. Nossa, ele não pegou o rio. E ganhamos. Porra, é o Juqueira, caralho. Bora. Bota a cara. Pode ver quem está vindo. Pega, chat. E, Gê? Vai, joga. Vai, joga ou não joga? Vai, joga ou não joga? Vai, joga ou não joga, caralho? É assim que se faz. Também dou o stun. Morri? Morreu o caralho. Eu sou imortal, seu filho. É tipo Space que ele tava jogando? E, na real, eu sou imortal mesmo. Tem um zillion. Chuta ele? Não quer chute? Ele dá um rala. Ele vai tomar stun. Zillion, ultam ele. Zillion, ultam ele. Caralho, que saudade desse mapa, velho. Puta merda. Ele sim pode ir. Holy sherecas. Holy sherecas. Esse cara daí... Esse cara daí... Ele é bom demais, velho. Caralho. Vai ficar pedindo na cadeira mesmo? Tão suave. Caralho. Tava num duelo aqui. Mostrei quem é que manda nessa porra. Mano, eu joguei uma no off stream. Boom, o Gragolange é no meu time. Caralho, ele de Gragas. Meu nó lança um 08. Tranquilo, acontece. Jogo seguinte. Gragolange é no meu time. 1-12. De Gragas. Jogo seguinte. Gragolange. 2-12, menor. Aí no quarto jogo, ele tava duro com o Nosferos, brother. Ele fidou. Ele fidou. E afundou minha linha. Eu falei, ah, moleque. Ah, moleque. Vai trocar esse link. Vai trocar esse link. Vai virar a Elisilândia no meu time. Eu vou banir Gragas. Aí qual foi, Juqueira? Pô, my bad, mano. Cara. Comandando um cara e um ponto. Cara. Depois do Nosferos todo bobão. Aí, meu pai. Meu pai. Juqueira fez com o Gragolange. Pai o quê, Nosferos? Tu não sabe do bagulho, porra. O cara me afunda quatro vezes. Ficando 0-10 com o boneco que ele joga todo dia. Ele magicamente vai saber onde eu tô, chat. Porra, que cara bom, mano. Papo reto. Seu merda. Espina tua cara, seu coitado. Foda-se. Foda-se. Vou falar só de uma vez, só pra resumir tudo aí, Bradley. Pra quem não sabe, rapaz, eu fiquei uma semana aí fora do ar. Mas voltamos, porque eu acabei falando um item de uma forma errada, tá ligado? Igual eu falo, tipo, Death Clances, Black Bragals, tá ligado? Meu Deus! Não foi justo, porque na nossa cultura não é. Ele já tinha acabado de voltar e ele falou essa. É muito jumento, velho. Então, underground. Mas lá na cultura dos caras é muito underground essa palavra. Então, o bom foi completamente justo. Cumprimos as consequências. E tamo aqui de novo. E tamo aqui, meu parceiro. Isso. Fé com fé. Relaxa aí, men junglers. A sua role tá fraca. Fica tranquilo, rapaziada. Jungle tá nem fácil. Boa chance da merda de novo, mano. Quando um jungle é um animal e o outro joga o básico, barra bem, que o Gregão jogou bem, olha como é que fica o jogo. Fica divertidão, pô. Fica tranquilo. A role de vocês é balanceadinha. Isso foi jungle diff, não role roubada. Então, mano. Mas eu também fui top disso. E aí? Por que eu não tô ganhando a porra do jogo? Por que o Yoni tá ganhando o jogo? Entendeu, Lec? Pegou a visão? É isso que eu tô te falando. A dele é muito mais impactante que a minha, pô. Cara, eu vou fazer uma safadeza. Vou fazer uma safadeza. Lux, não me odeia. Ai, mais dois. Mané, papo reto, bré. Primeira do dia, mano. Vou gostar dessa porra por anos, velho. Um dia eu vou parar no hospital psiquiátrico, cara. Tá ligado? Vai chegar a moça assim, ó. Senhor Dukes, você tem o remédio, senhor Dukes. Vou estar na cadeira de roda, olhando pra parede, cara. Vou só puxar mais uma. Ai, puxei muito rápido aqui. Não, calma aí, moça. Vou só fechar a batedora e tô voltando. Já tomo o remédio. Que moleque doente, é sério. What? Você já estava clicando pra trás e a torre me bateu. Espera, meu bem. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ai, não, tia. Ai, tia. Você machuca muito. Você pode chamar o Flavio pra jogar. Eu acho que ele vai streamar agora. E... Se bem que ultimamente ele não tá jogando tão bem, né? Caralho, tá... Tá uma... Tá uns caras aqui jogando, hein, viando. E eu tô de Lilia Jungle. E vocês já sabem o que é minha Lilia. Olha. A minha Lilia é das melhores, cês tão ligado.